Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje vamos estar falando como tirar uma visão bagunçada aí da casa. Começando aí, né, por almofadas e travesseiros. Que se tiver aí em qualquer jeito, de qualquer forma, vai ter uma visão sempre bagunçada. E prosseguindo, a mesa, gente, quando fomos desalinhando essas cadeiras e deixando tudo sobre a mesa, não é legal. Visão ruim. Agora também vamos falar do espelho sujo, mas vou deixar uma dica. Pessoal, se vocês pegarem um paninho microfibra e com água morna e limpar ele em formato de S, com certeza vai ser bem legal, funcional. E é uma dica super prática e zero custo. Vão me perguntar por que não disse isso antes? Porque hoje ele seria a cereja do meu vídeo. Mas façam teste e voltem aí pra me dizer o que vocês acharam. Enquanto isso, eu quero agradecer por estarem aqui comigo, ok? Vamos falar também agora da pia, né? A pia na cozinha. Por mais que esteja menos, ela sempre vai mostrar bagunçada. Então, o melhor disso é tirar tudo pra ter essa visão legal. E o fogão? Gente, o fogão cheio de panela. E quando tenta camuflar com um pano de prato, só piora a situação. Então, vamos limpar tudo isso aí e deixar com essa visão limpa. Por menos, virar mais ou simplesmente decora. Se você gosta de decorar assim como eu, é uma visão bem legal. Vamos falar então do vilão da cozinha? Sim, gente, é o armário. Se não dá pra ficar totalmente limpo, não vamos fazer também desse jeito. Pegar tudo, jogar lá aleatoriamente, de qualquer jeito, de qualquer forma. Sem categorias, sem nada. Porque não vai ser legal. É uma visão super bagunçada. Por mais que a casa seja limpa, dá uma visão e uma impressão de casa desorganizada. Ah, mas não vou comprar coisa cara. Dá pra comprar barato, dá pra fazer legal, dá pra organizar e dá pra ser em custo. Então, procure, pesquise preço e vamos arrumar isso aí. Mas, se você é assim como eu, que gosta de ser um pouco exagerada, vamos também trabalhar na cor, fazer um monocromático, talvez, né? E trabalhar na categoria, para que possa ter essa visão aí. Decorada e bem funcional. Gosto muito, é a minha dica também, é uma segunda dica aí. Vamos organizar essa decoração aí. Então, vamos trabalhar na cor, meninas, e categoria, que ajuda bastante. E vamos falar aqui de um vilão também, né? Do lixeiro. Lixeiro sem tampa? Não, não. Lixeiro sem tampa não é legal. Além de trazer um cheirinho ruim pra casa, é uma visão bem feia e nojenta. Então, vamos botar essa lixeirinha sempre com tampa. E cadeira? Quem, às vezes, pega aquela cadeira e joga em algum lugar no cantinho do quarto? Nossa, isso se chama... Vamos botar de entulho. Então, melhor que isso, se não dá pra ficar assim, com a visão bonita, vamos fazer o certo. Tira ela de lá. Então, você vai estar removendo uma super bagunça. E outra coisa, vamos falar. Roupa. Por mais que ela esteja limpa no cesto, não é legal. Roupa entulhada é uma visão de bagunça, sim. Então, o melhor é tirar essa baguncinha daí. E sapatos. Sapatos jogados em casa. Sandalha, seja o que for. Nossa, não, gente. Vamos tirar tudo isso daí e deixar essa visão limpa, ampla. Até mesmo que seja lá na entrada da porta. Aquela sapataiada, espalmada, jogada de um canto a outro. As pessoas que vão chegando não sabem nem onde pisar. Não, vamos pegar tudo, jogar aí pro cantinho. Pra quem for chegar, conseguir depositar essa sandália e conseguir entrar em casa, né? Que vai ser o melhor. E banheiro. Nossa, banheiro esse daí gera confusão. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, gente, deixa a tampa desse vaso fechada. Nossa, não suporto ver uma tampa de sanitário aberta. Outra coisa, prateleiras. Vamos tentar sempre dar uma organizada nessas prateleiras. Gente, as minhas caixas estão entrando e tá só fazendo um barulhinho chato aí, mas me desculpem. Então, o que que acontece? Eu sempre procuro tá dando uma limpeza bem legal aí num box, mantendo fechado. Essa toalhinha também, pessoal da casa, ajuda aí. Vamos colocar sempre ela num cantinho pra organizar. E pia, né? Tudo limpinho, direitinho. Esse é o que nós temos pra hoje. E eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem comigo. E até o próximo vídeo. Beijos no coração de cada um.